Você sabia que existe uma versão portátil do Atari 2600? A TechToy lançou no começo desse ano o Atari Flashback, uma versão reduzida do videogame clássico que fez a cabeça de muita gente, principalmente da década de 80. Este modelo vem com 70 jogos e dá a possibilidade de ampliar o catálogo com cartão SD. Os pontos positivos? Ele é bem pequeno e leve, então é fácil de carregar ele pra lá e pra cá, pra todo canto. Os maiores clássicos já vêm instalados, seria bizarro ter que pagar pelos principais jogos e depois instalá-los. Ele funciona a bateria, você utiliza este cabinho pra carregar e ela dura bastante. Também dá pra ser utilizado na TV, basta ter um cabo AV. Um ponto positivo é que ele fluiu muito bem o gameplay, nenhum jogo travou durante os testes e ele foi muito bem no 3DMark. Mentira, ele não roda a benchmark. E ele tem 3 meses de garantia, mas a garantia não cobre queda. Os pontos negativos? O preço da nostalgia. Nesse momento que eu gravo o vídeo, ele tá custando 480 reais no site do Tectoy. Por esse preço, pelo menos os botões poderiam ser um pouco melhores. Eu também vi gente reclamando do tamanho da tela, mas pra mim tá bem ok. Se você não é fã e nem nunca jogou Atari, não faz muito sentido, já que você não vai ter aquele feeling de nostalgia e você consegue jogos modernos hoje até de graça pra jogar, sei lá, no smartphone. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto